E aí pessoas, de boas aqui, eu sou o Matheus Estamos aqui com mais um vídeo, novamente com o Dailite É como o Tio Ano, hoje a gente parou, obviamente Só que antes, eu vou pedir aquele like Compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal Se eu for não, não vem passar nas minhas outras redes sociais Se inscrever na tela e também na descrição do vídeo Beijos aí galera, e não se esqueça de assistir as notificações É, porque eu tipei aí sem vídeo, porque eu tava Tirando umas folgazinhas, né rapaziada, de vez em quando eu tenho que dar uma descansada na mente, né Mas é isso aí, não ligo Minha testa de marfim, minha barbola Que eu dou um pouco de tempo pra fazer, né Não tive tempo pra fazer, mesmo que eu tirei no folga aqui do canal E também, porque ele tá meio frio, né Se bem que eu prefiro o frio, que é bom que eu não preciso ligar o ventilador Pra atrapalhar aqui o vídeo, mas Tá frio, eu fico com um pouquinho de Medinho de água gelada, tá ligado Não liga pra mim não, meu Mas é isso aí, bora que bora Nós temos que explorar o laboratório aqui do Dr. Silvio O corredor principal só pode ser aberta manualmente Você tem que ir na sala da segurança E acionar a chave Estou a caminho Ok, tá Aqui eu acho que vai dar merda, né Então, não vou nem Não vou nem Não vou ficar esperado, na verdade Vou esperar o pior aqui, né Aqui eu tenho certeza que vai dar merda Vai ter uns bichos loucos Se não me engano, eu já sei esse jogo, tá, galera Mas se não me engano Se não me engano, essa parte aqui Realmente tem uns bichos cabulosos aqui Uma porta aqui, que não dá pra abrir Ok, eu vou com a flecha Porque se tiver alguma situação que eu possa ir com ele É melhor, né, que não faça barulho Eu vi alguma coisa aqui Tá, tem um zoominho aqui Mas parece ser um zoominho normal, então Eu não tô muito preocupado Cala o banco aí Beleza Esse já foi Não tem muito segredo, não Só pegar minhas flechas de volta Isso aqui Isso aqui também Só dando uma exploradinha, tá, galera Pegar as repulsas, né, rapaziada O recurso é importante pra caramba Pra caramba, né Mas tudo bem Peguei a lâmina Tem aqui também Ok, mechzeira Deixa eu botar essa aqui Pra dar ajudada Né Tá, por aqui não é Opa Tá, por onde é Tá, tá, por aqui por cima Entendi Entendi, jogo Entendi Vamos barulhar Se vocês estiverem ouvindo barulho de gato Minha no meu gato Tá, galera Não liga não Tem um zumbi ali Tem um bicho Tem uma pessoa morta ali Mas tudo bem Nada demais Ai Que merda foi essa Tomei um susto, mano Barulho de rato Mas tudo bem Bora que bora Tem que chegar ao Cadê Ok, chegando a uma parte aqui Deixa eu dar uma visualizada Pra ver se tem algum bicho aqui Tá, aqui não tá aparecendo nada Tá vivo Tá, é porque eu tava disfarçado Por isso que ele não Por isso que ele não ativou Tudo bem E sorte aqui na verdade, né E eu não consigo coletar nada dele Ué Tudo bem Não vou reclamar não Deixa eu ver se tem coisa pra coletar aqui Aqui não parece ter nada Tem que ir no lixo Ok, tem uma gasoa Top, top Melhor do que nada, né Tem uns corredores ali Daqui eu tô vendo Ok, deixa eu trocar a porta Ok, pode ir em algum lugar Ok Ok Não proteger nada Isso não é meio boa, né Não é meio boa Ok Deixa eu lembrar deles aqui Já pego os recursos já Ok Deixa eu usar essa aqui Só pra dar aquela disfarçada Tá ligado? Aquela disfarçada Eu ia falar outra coisa Mas eu falei disfarçada Não sei o que Mas tudo bem Só pra ver quantos que tem aqui Pra eu poder Acabar com eles melhor Tem um cara aqui que tá vivo Sabia que tava vivo Já imaginava Vai me atacar? Provavelmente, né Vai É corredor? Não sei Já tá com meio estranho Ou talvez seja corredor Que eu acho que aquele outro zumbi Lá tava bugado, galera Aquele outro lá Que eu não conseguia Pegar Eita, aqui tá cheio Aqui eu acho que eu vou ter que ir Na base da dosada Mesmo Tá bom Ok Tá Explorando a clínica aqui, né Rapaziada Eita Tem um tanque aqui Aí é complicado Aí é uma complicada Legal, tá ligado? Esse tanque aí Vai ser chato Tá O objetivo é pra cá Ok, então Vamos pra cá Ok Tudo virou inferno Depois que o irmão de Ryze morreu, sabe Ryze passou de um cara Com tendências monstruosas A um monstro completo Ok É, nós sabemos Que o Ajin não é uma boa pessoa Mas tudo bem Ok, ok, ok Eu tirei a fogozinha e tal Só pra descansar a mente Porque às vezes dá uma canseira gravata Tá ligado? Posso olho Essas coisas Eu Fico cansadinho, né Rapaziada Eu sou humano, rapaziada Sou fido de ferro, né Então Eu tenho que dar uma descansada De vez em quando Então Mas eu sempre volto Eu sempre dou uma parada Sempre volto, tá ligado? É isso aí Nunca vou desistir Dos meus sonhos, não Tá ligado? Mesmo que isso aqui Isso aqui, cara Ser youtuber pra mim É um passatempo E ao mesmo tempo Um sonho Que eu tenho desde criança Desde criança Eu tô fazendo vídeo Pro youtube, tá ligado? Desde criança mesmo Mas Como eu tava dizendo Sempre foi um sonho meu, tá ligado? Desde criança Então Você deve adivinhar o resultado Visto que tanto eu quanto o Zeary Acabamos presos aqui Tome o dobro de cuidado Eu nunca me livrei dos infectados Daquela área Até porque não tinha motivos Pra ir lá dentro Me separei deles dois Mas cheguei até aqui A essa clínica E eu não tinha mesmo outra opção Além de trabalhar Para encontrar a cura Olhe Estou abrindo a porta Tá, ele abriu uma porta aqui Vamos aí Porta da onde? Ah, daqui Ok, botei a 12 na mão O que eu tava dizendo É Meu sonho desde criança Mas Tipo assim Nunca deu certo, né rapaziada Mas Mesmo assim eu tento, mano Tô tentando agora Ai, merda Mas é isso aí, né rapaziada Não pode se desistir não Tá ligado? Tem que sempre tentar, mano Sempre tentar, tá ligado? E é isso Ok Tem que chegar ao gerador Tá, tô tentando Deixa eu só dar uma esporela aqui, né? Que barulho é esse que eu tô ouvindo Tô ouvindo um barulho estranho Tá, tudo bem É, ouvindo um barulho estranho No apocalipse zumbi Eu acho que não é novidade não, né rapaziada Bora que bora Aqui tá cheio, não tá? Provavelmente Deixa eu botar a minha tranca aí Cozinha usando a massa Não Que merda, velho Eu sempre confundo o botão de mirar nessa bosta Burrice do caramba, hein Tá, agora tem que esperar essa aí Se for pagar Pagou, pagou, beleza Cara, eu sempre confundo o botão de mirar, mano Acho que esse botão de mirar é o L3, tá ligado? É o L3? É, o R3 na verdade Vai, eu confundi o ligar agora Mas tudo bem Acontece Ah, o que que explodiu aqui? Esse bicho? É, acho que foi esse bicho aqui que explodiu Menos mal, né? Ah, tá Então Tá, tem uns normes aqui E tem bastante aqui, na verdade Tá Ih, o zumbi bugado Deixa eu sair daqui Pra ter mais espaço Sai fora Não vou gastar munição com poucos não, mano Então o L3 bem fraquinho também Então Acho que eu Não tem importância Aí Sensibilidade tá meio alta, mas tudo bem Dei mole Dei mole, dei mole, dei mole Deixa eu dar uma diminuição da sensibilidade aqui rapidão, mano Ok, diminui a sensibilidade aqui Sem querer ter um corte brusco aí, mas tudo bem Acontece Beleza, eliminei tudo isso aqui Sem gastar uma munição sequer Né? Da arma, pelo menos, né? Da Da Do arque flech A gente gastou bastante Mas é só recuperar aqui do arque flech, né? Arque flech mesmo vou recuperar Esse cara aqui era um Era aquele zumbi que explode, né? É Só que a gente queimou ele antes dele explodir Acho que foi isso Usar a camuflagem aqui Tá faltando Arque flech aqui ainda Arque flech não, tá faltando flecha, né? Arque flecha não Deixa eu botar aqui Beleza Agora acho que foi todos Eu já coletei Acho que eu já coletei ele aqui, né? Esse cara, tá Tem que pegar alguma coisa aqui, né? Provavelmente Opa, tem um Me chequei ele Parece ser um zumbi que explode Ok Dá atrás da parede ali, né? Dá pra ver com os instintos O que não faz muito sentido, na minha opinião Mas, por bem Esse eu vou reclamar, né? É só jogo Então, galera Eu tô falando um pouquinho baixo Mas pra vocês provavelmente tá alto, né? Porque é um aumento de sono na edição Mas eu falo baixo assim Porque tem gente dormindo Então eu tô gravando de madrugada Você pode até perceber, né? Que eu tô com um pouquinho de sono Que eu... Sei lá Tô com um pouquinho de sono Porque eu não tava afim de dormir Então, sei lá Tô virando a noite Tá? Acho que agora eu sou mais Quatro e pouco da madrugada Né? Vocês devem estar vendo isso de dia Ou de noite mesmo Não sei Mas não faça que nem eu, mano Durma setinha Os oito horas por dia Tá? Que é melhor Não seja maluco que nem eu, não, galera Fica acordado até tarde, não Sair com uma remota Eu sou idiota mesmo Tá? Tô procurando aqui Tô apertando aqui Mas... Usa o sistema de ventilação Ah, tá Usa o sistema de ventilação Pensei que era pra procurar alguma coisa Ok, vai, sobe Beleza, subi Fez o B aqui Graças a Deus não, né? Já viu só um zoominho da ventilação Meio perigoso, né? Tá Tem caminho Ah, essa aqui é onde eu já tava Deixa eu ver o que tem pra cá O objetivo é pra cá mesmo Mas tem uma área pra cair ali Vamos naquela área pra cair primeiro Sabe por quê? A gente nunca vai pro objetivo primeiro, galera Isso aí que vai pra uma área nova Pra dar uma explorada Ou não, né? É, o jogo não deixa Tá, entendi Entendi, jogo Entendi Você não deixa eu explorar aquela área ali Saquei Então vamos explorar aqui mesmo Né? Se não pode, não pode, né, rapaziada A gente não vai brigar Vou atacar perto de mim Não Tem como acertar ele Tá, tem como acertar ele Então O que eu vou fazer, galera? Eu vou ser esperto E eu vou tentar matar ele aqui agora E quando ele vai explodir Não, se eu explodir Não, se eu explodir Acho que Minha vida tanca Né? Deixa eu matar essa praga agora Vai ser melhor Bom, hein? Morreu Depois eu pego As flechas Né? Se ela não nos spawnar Pra eu pegar Tá vivo? Oixo Tá, pra ver aqui Mas tudo bem Não consigo passar aqui não? Consigo, né? Ih, não consigo não Ah lá, foi aí, foi aí Deixa eu ver o que tem pra cá Tá, aqui não tem nada Foi bom ter matado ele agora, né? Pra não ter que preocupar depois, né, rapaziada? Tava na boa ali Eu já aproveito, tá ligado? Tá, e agora Não é pra cá Ah, tem que seguir o mapa, né? Matheus Claro que ser idiota Se eu puder pegar as flechas Depois eu pego, tá, galera? Pra cá Ah, que legal A área tóxica O que que aconteceu Atacar um fogo aqui? Isso É, faz sentido Ok A área tóxica Ok Mas não era demais Morreu? Morreu Era de mal E o macio não apagou o fogo Quer dizer Não apaga o fogo lá Não Não tira os gases tóxicos Ok Tá legal Como que eu vou passar aqui? Só matar esse carinha aqui É, as flechas eu vou ter que deixar pra lá Mas tudo bem Nada demais Porta já é munição Porta já é munição Na verdade Sabia a área tóxica Não é uma boa ideia pisar aqui não Tá Ok Pra cá Pra cá Pra baixo Veré, foi Conseguimos Conseguimos O que importa Então tá de boa Tem mais coisa pra explorar? Não Tem mais coisa que eu quero pegar Mas tá cheio de toxina Será que eu consigo tirar essa toxina toda? Não vou gastar a moral tome não Vou gastar a arco e flecha mesmo Porque eu não uso muito Acho que ela some né A toxina Vamos ver Não, pelo jeito ela não some Tá, entendi Vou guardar essa assim com flecha tão de fogo aqui E se tiver outro tanque Vou ir cheio de bala Tem essa não Claro Tá Aqui tá trancada Por onde eu vou aqui? Oxi Tá Por onde eu vou? Hum Bele, bele Entendi, entendi Entendi, jogo Entendi Eu já saquei Já te entendi Não dá ver a verdade Mas tudo bem Bora que bora Continuar Pra cá É, pelo jeito É, imaginei que eu tô aqui aqui Não é bem um tanque não Mas tudo bem Tô otário Fica paradinho Fica pra eu diminuir a tua cabeça Beleza Assunto resolvido Ele cara Ele tá vivo né Não vai tá mais Ok Acho que já me niveli do mais problemático né É Mais problemático foi Então tá ligado O resto não me viram Aqui também Aqui também Ele tá vivo Imaginei Ele também tá vivo Vamos Vamos se livrar de todo mundo aqui Ok Agora cai dali Mech Mechzera Mech gold demais Vamos abrir aqui A gente tem uma rota de fuga Né rapaziada Diga não tá galera Que eu tô Eu tô meio resfriado Ok 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 Vou pegar essa aqui Não Meu Deus Agora eu mudo de frente Toda hora Muda não Isso Essa carga aqui Dá pra tirar ela da frente Dá Ok Agora temos Duas saídas né Isso é bom Isso é muito bom na verdade Ok Vamos lá calma aqui Calma Tem zumbis aqui Não tem Óbvio que tem Tem zumbi em tudo que eu tenho lado Né Compenhamos Tá vivo não Tá numa posição meio estranha aí Só pra avisar Isso aí não é Não é normal não Ok Vai calhar no meio Vai em geral Vai em geral Ok É Explodiu Só uma muniçãozinha pra cá Tudo resolvido Né Isso Tudo resolvido Uma muniçãozinha pra casa Acho que foi o ganho Tá Só tô com Algumas balas né Deve ser comprado mais Mas tudo bem Acontece Não vai explorar não Pegar recurso Recurso é importante Que picareta antiga Vou dar o cartão Pode tá abrir fazendo um barulho estranho Tá ligado Foi por que que eu matei o colosso aqui Acho que foi Mas as flechas As flechas Eles spawnaram Né No caso Mas tudo bem Acontece Acontece Aqui Não Não é aqui Aqui Ok Tá Tá morto Também de boa Essa porta Essa porta aqui Não abre Calma Antes de sair pegando o baú Vamos ver se tá seguro Primeiro né Rapaziada Vamos riscar não né Vamos ser burro Vamos ser burro E morrer né Ok Para de tocar de frecha Toda hora Meu Deus do céu Idiotice Esse cara Pensei que tinha ouvido Barulho aqui atrás da porta Jogar esses jogos Assim Tá ligado Às vezes me deixa Um pouquinho assustado Porque eu sou meio cagão Ainda mais jogos de terror Assim Se bem que Como eu já disse Dileight Não é totalmente focado Em terror não Mas Tem mais Tem mais partes Sim de terror Né Homem ambos Ok Vamos ligar o gerador Então O Zira ajudando Nunca imaginei Peguei essa bolsa Peguei Isso aqui ainda vai dar merda Não vai Tenho quase certeza Tenho quase certeza De que isso aqui Ainda vai dar merda Ah Estou pressentindo Nós já saímos Da sala de contaminação Só quero dar mais uma Explora aí Calma aí Só para ter certeza É Beleza Por enquanto Está tudo tranquilo Bora continuar Ah Tem zumbis Aqui Ok Está descontaminando Ali Eles vão ser mortos Vocês morreram Por mim está mal Top Top Morreu em geral Nossa Abrir Não está difícil aí Foi Que foi Tudo bem Agora pode entrar Já entrei Já estou até catando recursos Aqui Nós aproveitamos O bagulho é Aproveitar O mundo é do esporte Ok Catando os recursos E o YouTube adora esse jogo Ele deve adorar Mas não liga não Para mim o YouTube É cheio de frescura Isso sim O YouTube antigamente Era melhor Não tinha frescura Não tinha suas palhaçadas Também hoje em dia De mimimi Tudo era melhor Antigamente Rapaziada Vai por mim Ok Bota sem censura mesmo Porque Não tem essas bobeiras não Ok É um grande prazer Cumprimentá-lo Vamos ver essas amostras De tecido Certo? Ô doutor Eu posso te mostrar uma foto? Não, não Só um momento Tudo bem Vamos deixar funcionando Vai levar algum tempo Agora O que Você queria dizer? É ele É ele Esse é o agente da GRE Que eu estava falando Qual o nome? Amir Sim, sim Amir Goreishi Por que você tem essa foto? Nós Tínhamos um amigo em comum As amostras continuam viáveis Mas isso é eu Com alguma sorte Sua viagem não terá sido em vão Onde está o resto dos dados A propósito? Sei que Ziri preparou dois pacotes Eu ficarei te devendo essa, doutor Agora tenho que encarar uns idiotas da GRE GRE? E é? Tome cuidado com eles A imagem pública deles é uma farsa de proporções épicas Todos eles são uns desgraçados, mentirosos e sem coração Entendido doutor E obrigado Manterei contato Ok, recebi um novo traje, está aparecendo aí na tela Vou meter o pé agora Não sei se tem alguma coisa para roubar aqui no laboratório Se tiver, a gente é uma louca O cara é do Rio Está ligado Outro nível Ok, pelo jeito não Então partiu Partiu Isso aqui ainda vai dar menos Mas Eu vou tirar aqui flecha por enquanto Qualquer coisinha muda para pistola Para pistola não Para O fuzil, né? Aí nós resolvemos na bala Porque assim no Rio A gente resolve as coisas Falei meio bugado Mas aí já é isso aí No Rio a gente resolve as coisas na bala É isso aí Ok Bele, bele, bele Conseguimos Então vamos sair do laboratório aqui Enquanto antes, né? Bora sair Top Gold Bora que bora Limpar uma área Tudo certo Top Gold Bora que bora Opa Tô escuro Eu tenho que reforçar É melhor tomar o máximo De cuidado possível Com esses desgraçados Da GRE Eles vão acabar com você Se tiverem a chance Eu sei, doutor Tomarei cuidado Só preciso entender Algumas coisas Ah, sério Volatas, mano Ah, eu odeio jogar Se jogar à noite, mano Meu Deus do céu Ah, tá Tem um ali Deixa eu fazer o seguinte Botar o gancho aqui Esperar o volatas Sair E bem Pular Dali E depois eu saio Como que eu Ah, tá vindo o outro Tá Não, não, não Beleza, consegui Consegui Tá de boa Tranquilo Tá tranquilo Já falei Que eu odeio jogar Se jogar A noite Tá Eu vou lá Subindo Isso é problemático Eu acho Que ele tá Subindo Eu tenho Serteza Que ele tá Subindo Vai pra lá Vai Tá Tá Tem uma área Segura ali Deixa eu marcar No mapa Tá Tá perto Graças a Deus Tá perto Tem uma emissão Secundária Que eu faço em off Ou fazer em live Tá amanhã Sendo já Na verdade Ok Tem alguma coisa Lógico que tem Acho que você veio aqui Deu uma respawnada Depois Depois de um tempo Ela se respawna Ok Quebrou Nada demais Só tô de olho na hora Pra não parar de gravar Quase Quase Mas eu vou pro lado Beleza Bora que bora Pegar o que tem aqui Na área Segura ali É bom que pra vender Pega Tá cheio Inventário Inventário tá cheio Deixa eu ver Isso aqui Inventário O que que tem aqui Que eu não preciso É Pode ser Pode ser Tira isso aqui Pega isso aqui Deve valer mais dinheiro O importante é dinheiro Toda hora eu mudo A boca da flecha Para de mudar Essa boca ali Ok Foi Ah que legal Sai pra lá Sai Agora para Segura Ok Tá me vendo Não Não Ok Tobe Ah Merda Tô preso Não totalmente Aqui Bele Bele Consegui Tem um volátil Aqui embaixo Calma Peraí Tá ali embaixo Tá por aqui Ou não é um volátil É um volátil É um volátil mesmo Ó o bicho Esquisito Ai Sai 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 Foi É assim que você consegue mais ponto Tá ligado Mas é isso aí Deixa eu só dar uma reseta Aqui no vídeo Rapidão Ok Vídeo resetado Tem coisa pra vender aqui Deixa eu entrar aqui Nessa lejosa E como De acho Eu entro nessa lejosa Ô Tá É Ô Queria saber como que eu entro aqui Mano Tá É O cara não deixou entrar Por cima Acho que é É sério É sério que eu vou ter que entrar por baixo É uma área segura Mas não tão segura Assim Tá vendo Que ainda tô com Com Coisa na mão Tô com Tô com arma na mão ainda Tá Só quero saber Como que eu entro aqui Vem Não tô muito afim de atrair Vou lá Atenão Pelo amor de Deus Tá 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 bom jogo Eu tô aqui Deixa eu Deixa eu entrar Aqui Pelo amor de Deus Muito obrigado Deixa eu entrar Cadê a porcaria da porta Tá aqui Graças a Deus Tá Quero Quero Na verdade eu quero Deixa eu descer aqui Cadê o cara das vendas Tá aqui Tá aqui Vamos vender aqui Vamos lá O que que eu tenho aqui Que eu posso vender Um rifle policial Eu tenho dois Qual que tá equipado Esse aqui tá equipado Tá Então vende esses dois Sim sim Vende O que que eu vendi Vendi alguma coisa sem querer Vixe Ah tá Eu vendi isso aqui Todos os itens Coisa né Isso aí Ah Tá 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 Rifle Rifle Tutelo Facão Pode vender Pode vender Opa Espada 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 eu quero Espada eu quero Deixa eu espalhar Espada eu guardo Posso fazer Ah Mas tá ligado Ah Só 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 É só Só isso mesmo Ok Não tem nada de bom pra comprar né Não Só machado Arco Telo Uma Cimitarra Que é cimitarra Cimitarra Violenta Tá Parece uma arma legal Tipo uma espada É Tá Mas tudo bem Então a gente dá uma dormida agora Pra sair da noite Porque eu odeio jogar Noites desse jogo Parece confortável Então bora Se é confortável Então nós dormimos Tá ligado Agora tem Que a gente tem Uma missão Ok Bora que bora Consegui tudo Que eu queria Não das não Deixa eu guardar Só minhas Só guarda Minhas coisas aqui As coisas que eu não preciso Guarda e guarda Ok Faca de armeço Guarda Estrela ninja Guarda Faca de armeço Também Vai pra lá Só isso aqui Que eu levo Lava a areia Não Pode guardar Vai Tá Só o ponto de espaço Todo O resto eu uso É até de boa Pode deixar Aqui Não estou usando Então é meio desnecessário Mas se caso Precisar Realmente É Ser útil Mas tudo bem Nada demais não Deixa eu comprar Munição aqui Munição é uma coisa Que eu gosto de ter Vamos conseguir tudo Na verdade Tudo que der Isso aí Não dá Tá Entendi Já entendi Já entendi Tudo que dá Tudo que dá Tá Não Não já tem Medo de sair Às vezes aperto Dois vezes Beleza Estou com bastante Dinheiro mesmo Então tá Mec Vamos subir logo E a gente Continua pra missão Bora que bora Sem perder tempo Ok Pra cá O Zumbi tá me perseguindo Permissão é pra cá Tá Não deve ter Pular de tal Outra Se não Mostra bem Zumbi Soldado Aqui Ajudei o cara Que já tá aqui Tem um zumbi Diferente Aqui Zumbi Soldado Valeu pela Recompensa Tá ligado Cadê a flecha Que eu toquei nele Aqui Tá aqui Ok Back Continua a missão Continua a missão Não Tá Fiz besteiro Fui eu Fui eu Fui eu Cuspidor Desmatar ele Aqui logo Tá Agora errei Feio Cuspidor É bem forte Cuspidor Aqui Morreu Morreu Tá Tocando o bagulho No zumbi Tá ligado Vou pegar Minhas flechas De volta Melhor né Oh oh Bem embaixo Quero minhas flechas De volta Acabou Acabou Depois aqui dentro A gente pega Um zumbi Corredor ali Mas nada Demais Não é problema Meu né Vamos só Contatar A GRE Aqui A gente Prossegue Beleza Não vou reclamar Subindo 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 Agora Não dá Pra subir Não Beleza Agora dá Vai É brabo Eu uso De macetinho O guia Tá subindo Aqui Mas acho Que não vai Pegar A gente Não Tá maluco Sou ninja Por que Agora complicou Calma Que medo De céu Todo mundo Arrepio E por aqui Bora Ainda é meio Doido Nessa ideia Mas tudo bem Só um jogo Mec Foi Entreguei as amostras Pro doutor Camden Agora vou falar Com a GRE E o que você vai dizer A eles Tudo Te encontro depois Troy Aqui é Crane Na escuta Kyle Crane Pode me ouvir Não é Rice Onde você tá Bem onde eu deveria Estar Em cima Da minha própria torre Claro que não está Totalmente completa Mas ela ainda Se ergue Como um momento Ao caos A entropia Um símbolo De alto governo Eu vou te matar Pelo que fez Com a Jade Por tudo Eu vou matar você Eu imaginava Que essa seria Sua atitude Olha Estamos em guerra Você e eu Uma guerra De filosofias Opostas Uma guerra Pra ver Qual visão de mundo Se mostra a verdadeira Venha Crane Venha E me desafie Como é que Os americanos Dizem Estou aqui Pode vir Quer saber Esquece Não tem uma guerra Só tem o seu ponto De vista Bizarro Vai pro inferno Não, não, não Irei pro inferno Mas Eu vou deixar Haran Sabe Fez um acordo Com nossos amigos Da GRE Usando nada menos Que o seu próprio Comunicador Eles sabem Que eu possuo Todos os dados Da pesquisa Do Dr. Siri Eles chamam isso De as chaves Do reinado Daqui a pouco Um helicóptero Vai chegar E me levar Embora Imagine o estrago Que eu vou poder Causar Fora do confinamento Dessas muralhas Claro que você Pensa Que pode me parar Sou lunático Filho da puta Era isso Que eu esperava ouvir Venha me encontrar Crane Vamos terminar O que começamos Ok Bora que bora Agora que eu percebi Que tem o Maracanã Ali Maracanã não Em um estádio de futebol Tudo bem Vamos lá Agora é objetivo Né rapaziada Os lobis não vão alcançar A gente Tá muito longe já Ok Sai fora Me atrapalha não Mac Sai Mac 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 Top gold Ih Tem uma piscina aqui Da hora Ok Bora Bora Sem delongas Rapaziada Fiquem andando mesmo Vai Caceta de agulha Tomei um susto Tem coisa pra dominar Mas eu não Não dominei nada não E é só Quando eu Vem off mesmo Eu faço uma live Sei lá Aqui Nos esgotos Querendo ter que ir É Acho que é isso mesmo Vamos entrar nos esgotos Então bora Provavelmente A gente vai ter que ir pra As favelas Já Mas fez um acordo Com a GRE Está prestes a escapar Com os dados Da pesquisa Do Dr. Ziri Tenho que pará-lo O fato dele esperar Que eu faça isso Não faz diferença Ok Bora lá Entrando nos esgotos De novo Mas tudo bem Vida que segue Pra cá Tá Aqui que teve aquela luta Com o soldado Do Dr. Ziri Que deslimpou a área Bem de boa Bem de boa Na verdade Pra cá Nex 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 Vamos Na calma Aqui Rapaziada Aqui eu sei Que é meio Perigoso Deixa eu postar Doze Que é melhor Vamos acalmar Galera Calma Deixa eu ir na calma Dá um pouquinho Deu um pouquinho de cagaço Tá legal Como que eu vou pra lá Esqueci completamente Qual era o caminho Olha tem uma coisa aqui Mec Mais gase Tá Tomei perdido Aqui Não tem exatamente Um caminho A seguir Deu Não entra não Não Tá Tá Não é por aqui Ah tá Tá aberto aqui Eu não tinha visto Ou eu dei a volta Um dos dois Tá legal Vou cair na Poço de bosta Aqui Ah tem zumbi ali Tem uma área Inexplorável Quero ver Quero ver Se der pra eu ver Deixa eu me livrar Desses Desses norm Aqui Não vai dar ruim Eita Por que eles estão Azul Por que eles estão Ficando azul Quando eu bato neles Vem Estão ficando azul Vem Tá Ok Mec Foi Não precisa gastar munição De nada Top gold Eu tô batendo neles Estão ficando azul Ah Qual foi Me enganei Não tem nem como Explorar aquela área Ali Foi enganado Juro Foi enganado Eu também Sujo com pano Bom Tô vendo dois caminhos Por cima Ou por baixo Vou tentar por baixo Primeiro Pra tomar aqui Deixa eu ver Se tem alguma coisa Ali embaixo Não Não tem Saquei É por cima Ok Ok Mec Deve ver que tem um ganchinho Pra ajudar Mais fácil Nec Só ver aqui A gravaciónes Pra ver se não tá dando ruim Tá Vamos quase Né Pra cá É Tá Não é pra cá não Ou é pra cá Ah não Não me diga Não me diga Que é pra cá Errou Tá calma Porque essa aqui Eu tenho que me livrar Da bala Não adianta Ah tu nem entra aqui não né Não Morreu Morreu Menos de mal Ah Mec Ok Cala a boca vai Um já foi Tem um zumbi verde ali É o Hulk Ok Tá O Hulk tá vindo Deixa eu encarar o Hulk aqui Depois eu pego minhas flechas Eu tô com o speedo ali em cima Ah O cara não morre Chato Ah Que legal Muito em cima Muito embaixo na verdade Pelo jeito ele morreu Eu ia gastar uma flecha toda Quer saber Nem vamos preocupar com flecha não Porque É fácil fazer né Pelo amor de Deus Baratinho também Ok Ah Vai pra lá vai Olha o fogo lá te chamando Isso vai 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 Ai Merda Bicho chato Morre 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 porque eu preciso Meu Deus Ai ai Quer saber Vou resolvendo a mala Acabou 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 o palhaçado Acabou Então bora continuar Essa aqui nós resolvemos aqui no Rio Rapaziada Podia ter feito o caminho mais fácil pra voltar né Pelo amor de Deus Boa complicação pra voltar Mas tudo bem O que soube pra eu reclamar? Ok Ok Tem um caminho pra cá Ah Pra cá então Ok Ah tá Essa aqui a gente subiu né Mec Meczera Kit médica É melhor usar o kit médica Tá Essa aqui são os zumbis normais Dá pra ignorar Eita Mec Vamos lá Vamos lá Calma rapaziada Calma lá Aí conseguimos Conseguimos chegar na favela Mec gold Top gold demais Tá Essa aí a gente já viu antes né Esse diálogo Não precisa Não precisamos Ver de novo né Então posso falar aqui por cima Tranquilamente Né Só esperar carregar ali E a gente prossegue Pra story Né rapaziada Aí pronto Foi Nada ruim desses jogos Antigos assim É que tem muito loading Mas tudo bem Ah de noite não Ainda bem que eu não tô de noite É só porque eu tô na Alguma coisa Graças a Deus né Tudo bem Vamos aqui Corredores Não Só um monte de otário Tá Outra já não tem Corredores Pra encher meu Seco Tá Não dá pra pular aqui É Tem que descer normal Vamos por cima dos carros Que é melhor Sai Sai Ok Descer aqui Aqui Mec Consegui descer Ai Ah Qual foi Velho Nem faz sentido Esse cara ter me pegado Mas tudo bem Isso foi meio estranho Mas de boa Sai ignorar Sai ignorar Sai ignoration Eu preciso ir pra lá Tem abertura aqui Diz que tem abertura aqui Acho que tem abertura aqui Tem 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 Bem ali Bem ali Tem abertura E o talibor Deixa eu ver Deixa eu ver aqui no mapa Calma aí Mapinha Ah Tá Tá bem Perto Será que eu consigo De algum jeito Cortar caminho Nessa Nessa montanha Aqui Acho que tem como Subir por aqui Bele Bele Conseguimos Pra cá Top Acho que é aqui mesmo É aqui mesmo Top É Bom galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou já sabe Que é like Compartilha pros amigos Se inscreve no canal Se for novo O básico de sempre Tá No próximo vídeo Provavelmente vai ser o último De Dying Light Talvez eu até grave Antes de Pokémon mesmo Mas é isso aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau